Estou de mal, amor, não quero ver ninguém Minha cabeça ferve, a minha alma grita Os meus olhos queimam, a minha pele arde Ninguém tem nada a ver com a minha dor Não venha calentar, não tente me cuidar Só peço por favor, me deixem só Preciso ficar só, por favor, me deixem só Preciso ficar só, por favor, me deixem só Só eu tenho a capacidade de enfrentar O mal que há em mim e os meus demônios Eu não sou do mal, mas o mal me rodeia Ninguém tem nada a ver com a minha dor O amor vai oscilar, os anjos vão me aliar Só peço por favor, me deixem só Preciso ficar só, por favor, me deixem só Preciso ficar só, por favor, me deixem só As vezes o sorriso inocente de um bebê É a única coisa que me faz feliz Por um tempo eu esqueço de todo o sofrimento E sinto tanto amor no coração Mas logo vejo o mundo distante a minha volta E pra me curar dessa revolta Preciso ficar só, por favor, me deixem só 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 Preciso ficar só, por favor me deixe só